E como é que é pessoal? Sou eu o Savage ou o Simão e no vídeo de hoje vou estar aqui a falar sobre as quemas que vão estar no Black Ops 3, se vocês ainda não sabem o Black Ops 3 está mesmo quase a sair, 6 de novembro ele vai estar cá, é uma sexta-feira, faltam tipo 10 dias, eu nem sei, ou 11 e já há pessoas cujo jogo Isto acontece sempre todos os anos e essas pessoas começam a fazer leaks e assim, se vocês não sabem o que o leak é, é tipo uma fuga de informação e pronto, como já há pessoas cujo jogo, eles já começaram a falar sobre pequenos e libertar essa informação Eu não vos vou mostrar as imagens, mas tenho uma representação, eu recriar algumas imagens, outras fui buscar uma imagem na internet que se parecesse com essa camuflagem Então pronto, vamos lá começar com o vídeo Pronto, a primeira camuflagem que temos aqui é a Jungle Tech Jungle Tech é uma camuflagem que é tipo Woodland, Dodge Call of Duties Se vocês não sabem, é o que está a aparecer no vosso ecrã Só que é um bocadinho mais pontiaguda, era o que eu diria sobre esta camuflagem Pronto, a seguir temos uma camuflagem chamada Ash e a tradução para o português são, é tipo cinzas, pronto É uma camuflagem, eu não sei que imagem é que eu estou a pôr aqui, deixa-me lá ver Ah ok, é tipo, é um pouco mais clara do que a imagem que eu vos estou a pôr aqui Isto é mais tipo granito, aquilo é mesmo mais assim para o branco Pronto, depois temos a camuflagem chamada Flectarn, acho que é assim que se diz É uma camuflagem real militar e é mesmo como vocês estão aqui a ver Depois temos Hotshot, é tipo aquelas camuflagem do deserto que nós já vimos em outros Call of Duty Isto parece-me bastante, acho que era a Choco do MW3 Não sei se vocês jogaram MW3 ou não, mas era parecido com isso Depois temos uma camuflagem chamada Lure, é tipo uma mistura entre Blue Digital e Blue Tiger É assim uma coisa dessas, pronto Se vocês nunca jogaram MW2 ou MW3, podem associar aqui a esta imagem que eu estou aqui a mostrar, não é? Mas pronto, não há de ser muito diferente disto Depois temos uma camuflagem chamada Dentu Eu não sei se o nome será mesmo isto porque quem fez os leaks das camos era uma pessoa que tinha o jogo em francês E no Google Tradutor a tradução que apareceu foi esta Tipo não traduziu, pronto Mas o que parece isto aqui é tipo uma Jungle Camo do Black Ops 1 Tipo com estes tons assim de cristalho, vermelho, laranja, etc A seguir temos Entire A coisa mais parecida que eu tenho com esta camo é a Nonotec mesmo, do AW Só que em vez de serem só triângulos amarelos, tem alguns triângulos vermelhos também à mistura Depois temos uma que é a Six Speed E a imagem que eu estou aqui a mostrar não tem nada a ver com o que realmente parece Isto foi o mais parecido que eu encontrei Aquilo parece tipo escrituras árabes, não sei, coisas assim, pronto Depois temos, acho que é Inter, que é o nome desta camuflagem E a primeira coisa que me veio logo à cabeça foi tipo corridas e Ferrari, italianos, pronto Essas coisas assim, tipo aquelas linhas e assim Eu não encontrei nenhuma imagem parecida com ela Por isso eu tive de recriar esta obra de arte como vocês estão aqui a ver E isso foi tudo feito muito à pressa Por isso eu não tenho tempo para fazer melhor do que isto Depois temos uma camo chamada Burning E o que isto me parece sinceramente é tipo uma Orange Tiger Também tipo Black Ops 1, 2, não sei, não, NW2 Assim, só que depois tipo com uns hexagons por cima E uns diamantes e um pouco escura Foi o que me pareceu E depois a última camo que temos aqui Sinceramente é tipo, é mais ou menos desta cor Só que um pouco mais alaranjada, avermelhada Eu não encontrava nenhuma tipo imagem Sem ser tipo com direitos de autor ou assim Mas a cor não há de fugir muito a isto Pronto Estas são as 11 camos que nós já sabemos Lá no screenshot que a pessoa tirou Dizia lá 11 de 15 Pronto Uma delas nós sabemos que era tipo sem camo As outras 3 nós não sabemos quais são Eu poderia dizer que nós sabemos que está confirmado Gold ou ouro Diamante e uma camo acima de diamante Mas pronto pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram já sabem deem like Subscrevam-me ao meu canal se são novos E pronto Até à próxima